Xó! Cadê a Xochó, hein? Xochó tá aí! Ei! Ei! Vete! Tá ligado, né papai? É sucesso! É mano DJ! Tô com uma novinha diferente demais Uma novinha diferente demais Debochada demais, debochada demais É uma diabinha, menina malvada, ela some demais Ela faz demais, ela faz demais É uma diabinha, menina malvada, é perdido demais Não consigo deixar, não quero ficar só É a minha paixão, do meu coração, seu nome é Xochó Não consigo deixar, não quero ficar só É a minha paixão, do meu coração, seu nome é Xochó Cadê? Vai! Xó tá aí em cima, Xó tá aí embaixo Xó tá em cima, Xó tá aí embaixo Salve, suígui dos Playboys Rá! Pega nóis! A sensação da instância, DJ Vinícius Tô com uma novinha diferente demais Debochada demais, debochada demais É uma diabinha, menina malvada, ela some demais Ela faz demais, ela faz demais É uma diabinha, menina malvada, é perdido demais Não consigo deixar, não quero ficar só É a minha paixão, do meu coração, seu nome é Xochó Não consigo deixar, não quero ficar só É a minha paixão, do meu coração, seu nome é Xochó Cadê? Vai! Xó tá aí em cima, Xó tá aí embaixo Xó tá aí em cima, Xó tá aí embaixo Eu procuro, procuro, procuro e não marcha Xó tá em cima, Xó tá embaixo Xó tá em cima, Xó tá embaixo Eu procuro, procuro, procuro e não macho